Fala, rapaz, galera, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo. E meu nome é só, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha reação ao ver o Pokémon Generator. Bom, pra quem não sabe, disponibilizaram pro YouTube só. Eu tenho três episódios do Pokémon Generator, acho que tem quatro, eu acho, não sei. Ah, meu, tem quatro episódios que, mano, é uma saga do Pokémon Nova aí. Que, meu, sensacional, sério, eu vou ver aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem, quem não viu ainda. Então eu vou mostrar a minha reação pra vocês, ó. Três, dois, um e... Tem três minutinhos, vamos ver. Vamos ver. Tá, dá pra ver a Nintendo, os negócios lá, beleza. Ok. Hum, legal. Ó, começa com o Game Boy, tá vendo? Que é o Endorio macho lá contra o Gengar, mano. Igual o Game Boy, igual o Game Boy, legal, legal, legal. Que da hora. Continue. Tipo, ele faz muito igual o Game Boy mesmo. É o Game Boy, na verdade, né, mano? Ó lá, ele encontrou um Pikachu. Ô, vai, bobação. Aí, beleza. Aí, começa. Começa com o Head. Começa com o Head, pegando. Na região de canto. Vamos ver o que ele vai lançar. Pikachu! Mas o Pikachu não gosta de ficar na Pokébola. O Pikachu tá com um desenho diferente. Ó, ele conta o Caterpie. Que, lógico, quando o Ash, o primeiro Pokémon que ele enfrenta lá, tipo, que ele tem, o Caterpie, um dos primeiros. Os Aptos. Aí, é pra Jouto, já. Pikachu contra o Wuppler, Rupler, alguma coisa assim. Que legal. Tchuuu! Aí, o Pokémon de Agro tá dando pra raio, legal. Legal. O Lugia! Oh, my God! O Lugia parece aquele cara que o pai da May tem, sabe? Aquele Pokémon. Que legal. O Latius e Latias. A voz do Pikachu é diferente, mano. Nossa, esse Pokémon é zica, hein? Esse Pokémon é zica, hein? Caraca. Regigas. Nossa, colocaram todos os lendários, tá ligado? Tipo, vários lendários. Aí, ele tá no meio do deserto, o novo. Nossa, ele tá no meio do deserto, velho. A partir daí, eu acho que eu não cheguei a ver, mano. O novo eu não cheguei a ver, eu acho. Aí, ele cai e tem o templo do Volcarona. Volcarona é tipo um deus, será? Não sei. Não cheguei a ver. No novo ele derrota o Volcarona. Que legal, velho. Eu não entendi por que o Pikachu tá com uns raios amarelos. Tipo, um bagulho amarelo em volta dele. Não entendi muito bem. Aí, aparece tipo um... Mano, não sei explicar que lendário que era aquele, mas sei que era um lendário. Olha que Pokémon legal também. Olha que Pokémon legal. Eu só não sei qual que é. Nossa. Até agora, a Manda de Brick, o raio do Pikachu tá azul, velho. Na moral. Tá, o Pikachu volta pro Red. E aparece tipo um lendário. Tá, vamos ver o dois, mano. Vamos ver o dois. Vamos ver o dois. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá, tá falando da equipe Rocket. Tá falando da equipe Rocket, tudo mais, dos planos dele, tudo mais. Do dono da equipe Rocket, aquele cara que tem o Perse, sabe? Então, tô falando dele. Hum, eles foram presos. Tipo, tá falando que a equipe Rocket basicamente tá sendo presa, tá ligado? Hum, eles sendo, tipo, investigado, tá ligado? Tipo, pela polícia mesmo, a equipe Rocket. Que legal, velho. Que bacana, mano. Que mobilho da hora. Gostei. Tá, basicamente o segundo episódio, todo por enquanto, tá falando da equipe Rocket. O que que tá falando agora? É um ginásio do Pokémon? A polícia tá, tipo, meio que na base da equipe Rocket? Olha lá, com o Machamp, Arcanine. É a SWAT, mano. Nossa, tem a SWAT, né? Porque eu nem sabia. Que legal. O detetive tem um Growlite. O Magneton. Ele abriu a porta do negócio com o Magneton. Invadiram. Olha o Machamp quebrando tudo. Que louco. Que louco. Tipo, eles não acharam nada, mas quando eles entraram, tá ligado? O detetive tem um Growlite, tipo, do mucão dele. Vamos ver. Não tem nada. Nada. Tipo, não tem nada. Eles falam, tá tudo certo. Que da hora. Nossa, eles escaparam, velho. Tipo, meio que tão, tipo, investigando a equipe Rocket, tá ligado? Nossa. E bom que eles não falam quase nada no negócio. Que legal, velho. Mano, gostei, hein, velho? Gostei. Bom, eu não vou assistir o vídeo desse episódio. Eu vou chegar pra assistir com vocês. Eu vou ver, tipo, um pouquinho só. É a continuação? É, né? É. Então, meu, se vocês querem ver a minha reação foi no terceiro e quarto episódio, deixe aí nos comentários. E é isso aí, galerinha. Então, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa aquele likezão maroto aí embaixo. Vou deixar os episódios pra vocês verem aqui na descrição, beleza? Vai lá, dá uma poçadinha e vê que tá bem da hora, mano. Sério, mano, muito da hora. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, demorou? Então é isso aí. Um beijo pra vocês e tamo junto, viu? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto